Olá alunos, estou eu novamente aqui, professora Tamires Almeida, para a nossa segunda videoaula. Roteiro da nossa aula, o que é importante para se montar um negócio? Vamos aprender os passos pertinentes para iniciar um negócio. Como elaborar um plano de negócio? Vamos conhecer o passo a passo para a elaboração de um plano de negócios. Vamos conhecer o conceito de missão, visão, valores, objetivos e estratégias do seu empreendimento. O que é importante para se montar um negócio? Conhecer os tipos de negócio. Existem vários tipos de negócios. Temos franquias, associações, cooperativas, dentre outras. Franquias é onde o proprietário de uma marca cede para outra pessoa o direito de divulgar e vender a sua marca. Associações está relacionada à união legal de duas ou mais pessoas com o objetivo final em comum. Geralmente, esse objetivo não está relacionado ao ganho de lucros. Cooperativas é a sociedade de pessoas cujo objetivo final é a prestação de serviços. Um exemplo de cooperativa bem presente no Brasil são as cooperativas de transportes. Conhecer os ramos da atividade. Nós temos as indústrias, tem os comércios e prestação de serviços. As indústrias transformam a matéria-prima em mercadoria. As comerciais, elas vendem essa mercadoria ao consumidor final. E a prestação de serviço é a oferta do trabalho propriamente dito. Outro passo importante na hora de montar o seu negócio é planejar a sua empresa. Portanto, é pertinente que você faça um planejamento e análise de risco. Esse planejamento tem que ser feito com bastante cuidado. É um ponto que merece bastante atenção, pois é nele onde será decidido todo o seu objetivo, a sua visão, a sua missão, como você vai investir e onde você vai investir. A análise de risco está relacionada a alguns fatores, como a sazonalidade, que está relacionada ao aumento da procura de alguns produtos em determinado período do ano. Também temos como análise de risco o controle governamental e efeitos da economia. Todos eles fazem parte da análise de riscos. Como elaborar um plano de negócios? O plano de negócios, para o empreendedor, ele é um item bastante importante. Então, vamos conhecer os componentes do plano de negócios. Descrição do negócio. Vai abordar o tipo de negócio que você vai abrir. Vai abordar a localização, ou seja, a praça onde você irá implantar esse seu empreendimento. E o funcionamento do seu empreendimento. Ele vai funcionar em tempo integral, vai funcionar em horário ininterrupto, vai funcionar 24 horas. E isso, o seu plano de negócios vai te ajudar a definir. Os seus clientes. Quem são os seus clientes? Você vai vender ou você vai ofertar um produto para a comunidade em geral? Ou você tem um cliente específico? Qual o nicho de mercado que você quer seguir? Quem você quer explorar? Qual o setor que você pretende investir? E também os concorrentes. Quem são os seus concorrentes? Você tem concorrentes unicamente de uma forma? Ou você tem vários concorrentes? Quantos são? São várias empresas? São um grupo de empresas? Ou é apenas um outro empreendedor? Ainda no plano de negócios, como elaborar um plano de negócios? Temos também um item importante que são os investimentos. Os investimentos, ele aborda vários setores, vários equipamentos, como máquinas, móveis, utensílios necessários. As reformas necessárias. Caso você tenha um imóvel, seja necessário fazer uma reforma nesse imóvel, ele vai entrar como investimento. Ponto comercial, se ele é próprio ou se ele é alugado. Os custos também fazem parte do plano de negócio. Dentro dos custos, existem as despesas fixas, os impostos e despesas sobre vendas e os custos variáveis. Nas despesas fixas, nós temos como exemplo aluguel, água, luz, telefone, material de limpeza. Impostos e despesas sobre vendas, nós temos os impostos ICMS e ISS, por exemplo. No custo variável, temos contratação de mãos de obra temporária ou propagandas do seu empreendimento. Definindo missão, visão, valores, objetivos e estratégias. A missão é a razão de ser do próprio negócio. É o motivo pelo qual ele foi criado. Ele está focado na sociedade. A visão, ela está focada no futuro e no destino do seu empreendimento. É como você vê o seu empreendimento no futuro. Os objetivos são estados desejáveis que se pretende alcançar e realizar. Enquanto os objetivos não são alcançados, eles são colocados como metas e como alvos. E quando conseguidos aí serem realizados, eles são chamados de realidade. E as estratégias é outro ponto importante, pois elas são o meio para chegar no local desejado. Ela vai te orientar como você fazer, por onde fazer, de que maneira fazer. Ok, pessoal, chegamos ao final da nossa segunda videoaula. Leiam as nossas referências. Logo abaixo, segue o meu contato, caso tenha necessidade. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto